A gente ouve infinitas vezes que falar outro idioma é bom pra sua carreira, por rico e tudo mais, mas... Cara, as pessoas precisam saber que é muito mais do que isso. Saber outra língua é uma questão de liberdade, sabe? Pra você ir pro mundo e viver ele de verdade. Obrigado.